Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando vocês a como ativar a bateria da marca Bosch pra qualquer motocicleta, tá? Qualquer bateria se ativa assim, vocês vão pegar esse recipiente aqui vocês não vão botar nem assim, nem assim, é assim, ó coloca ele assim empurra aí, ó e é só empurrar, ó deixa correr aqui o fluido, né? enquanto corre, gente é o seguinte a bateria tem que ficar 20 minutinhos aqui, mais ou menos, no mínimo paradinho aqui, né? ativando aí ela tá prontinha, tá ativada só que é recomendado dar uma carga nela, né? carregador, né? de bateria de moto de preferência, se tiver um carregador comum, dá também mas aí tem que estar monitorando ela cada pouquinho pra ela não aquecer se ela começar a esquentar tem que parar de carregar ela, esperar esfriar e voltar a carregar porque se ela começar a aquecer muito ela vai diminuir o tempo de vida útil bom é isso aí, pessoal espero que tenham gostado do vídeo se inscrevam, tá? deixa, ativa o sininho de notificações mais uma coisinha essa pecinha aqui não vai fora, tá? que tava em cima aqui dos tubinhos, tá? essa aqui é pra selar a bateria então é isso aí, galera um abraço um abraço e aí Obrigado.